E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e é nesse vídeo que eu vou te falar quem ganha a batalha entre o Morte Rubra e o Beste Implacável se os dois algum dia disputassem. Deixando bem claro que eu vou citar alguns fatos para comprovar quem é o dragão mais forte, porém se você não concordar, deixe nos comentários e me fala quem você acha que ganharia essa briga. Bom, vamos lá. Na trilogia de Como Treinar o Seu Dragão, nós vimos que no final de cada filme, o Solucio e o Banguela lutam contra pelo menos um vilão. E no primeiro filme nós vimos que é o Morte Rubra, uma espécie de dragão gigante que escravizava dragões menores para levar comida para ele. Enfim, eles conseguem derrotá-lo e assim acaba o filme. Já no segundo, o grande vilão é o Drago, juntamente com seu exército e uma besta implacável, que lutou contra o besta da Valka e conseguiu ganhar ainda. Por fim, eles com muita dificuldade conseguem derrotar o Drago e chegamos ao terceiro filme, que não há a presença de nenhum alfa do mal, apenas o Grimmel que tinha como plano capturar o Banguela. Mas como o foco desse vídeo não é falar sobre os três filmes, vamos para o que interessa. Para chegar a uma conclusão concreta sobre qual dragão ganharia a briga, temos que ver os pontos fortes e os pontos fracos de cada dragão. Então vamos começar falando do Morte Rubra. Ele é um dragão muito forte e muito grande, sendo assim tendo muita vantagem. Lembrando que mesmo sendo um dragão grande, ele ainda consegue voar e tem um grande poder de fogo, onde em uma escala de poder que vai de 0 a 1000, ele fica com 800. Uau, Lucas, mas por que ele fica com 800? Porque mesmo que ele consiga voar, ele possui uma dificuldade imensa em se locomover, ficando um pouco vulnerável. Agora vamos falar do nosso Besta Implacável, que é um dragão muito grande e também que é muito forte. Porém, ele é menor que o Morte Rubra em questão de altura. Mas isso não é um problema, pois seus chifres na parte da sua boca dá a ele uma vantagem muito grande. Mas mesmo assim temos que lembrar que ele não voa, ele nada. O Besta Implacável é um dragão da classe marinha e devido a isso ele não solta fogo, ele solta gelo. Nós vimos que o poder de gelo dele é uma coisa fantástica, já que o gelo dele é uma estrutura muito forte, quase inquebrável, dando a ele muita vantagem sobre o Morte Rubra. Que demais! Tá, mas chega de falar dos dois e vamos falar quem ganharia essa batalha. Bom gente, os dois dragões possuem suas vantagens e desvantagens, como eu já disse. Mas na minha opinião, quem ganharia essa briga é... Besta Implacável Sabe por quê? Porque mesmo ele não voando, ele consegue congelar as pernas do Morte Rubra e atacá-lo com seus chifres antes mesmo dele voar. E mesmo que o Morte soltasse fogo nele, o Besta tem uma pele à prova de fogo. Sendo assim, tendo mais chances de ganhar a batalha e se esquivar dos golpes do seu inimigo. Bom, o vídeo foi esse. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo. É isso, até a próxima. Tchau!